Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Hoje eu acho que é uma experiência muito especial porque são 100 jurados mais a plateia, então é muita gente. O nível tá ficando cada vez mais alto, né? Muito, muito alto. Tô com a expectativa lá em cima, espero que tudo dê certo. Canta comigo! Você sabe que o vento se sente mais calmo dormindo aqui em cima Você sabe que eu sonroi em cor de amor Voz de mulher perfeita Ela é uma menina Eu acho que você teve o melhor de mim Eu acho que você teve o último rio Mas você pensou que tudo bem já veio Você me deixou do mesmo Você me deixou do mesmo Eu acho que eu sonroi em volta Você não conhece porque você teve o melhor de mim Música Obrigada. Aí, essa é a Naomi Domingues. Tá nervosa ou não? Agora não mais. Agora não? Já passou? É, já passou. Você lá da fronteira do Brasil com o Paraguai? Isso mesmo, ponta para Pedro Juan Cabalheiro. Vamos ver quantos pontos você fez lá no painel. Trinta e oito pontos. Trinta e oito pontos. Adriana, na caixa. Você acha que ela conseguiu controlar o emocional para se sair bem? Eu gostei muito da apresentação dela. Eu achei que ela cantou bem. Mas eu achei que você estava nervosa e não se envolveu com o Stronger, de se fazer mais forte do que o seu próprio medo. E é sobre isso que essa música fala. Outra coisa que eu notei é que o tom está um pouco mais grave. Então, eu estava esperando aquele super agudo da Kelly Clarkson e ficou numa região de um belting mais tranquilo. Então, por isso, eu acabei não levantando. Mas você é super jovem, continua estudando, continua se expondo. Porque isso é um teste fantástico para a sua alma. para você criar uma carapuça forte e enfrentar qualquer palco que você quiser. Ringo Mendes. Ô, Ringo, o que a Naomi trouxe de diferente na apresentação dela? Porque eu vi que você gostou, levantou. Eu adoro a Naomi, né, Naomi? Ei, Naomi, muito bem. Você foi muito bem. É uma verdadeira cunhenta e porã. Não é? E assim, adorei a sua apresentação. Eu só achei que a música não foi muito boa. Poderia ter sido muito mais do que isso, viu, Naomi? Tá bom, querida? Você fica triste, não? Não, não estou triste. Você é jovem bastante para você buscar realmente o seu lugar ao sol como cantora. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.